com essa conversa de hoje. Ano passado, a historiadora e bibliotecária Alicia, junto com a equipe, o fundo de Baltimore pelo aborto, fizeram um trabalho, foi um treinamento de ativismo, também foi um levantamento de fundos para o fundo de Baltimore pelo aborto. Então, eu fico muito animada com essa colaboração de solidariedade através das culturas de tantas organizações. Então, são muitas coisas sobre esse encontro de hoje que são muito excitantes. A gente está com a nossa campanha de solidariedade, é o nosso tema do ano, e esse é um convite para que essas pessoas conversem um pouco sobre o que elas fizeram, como elas fizeram, e também uma conversa de alguns tipos de formas de como tomar ação a partir dos discursos. Eu vou passar para a Sophie. Muito obrigada. Esse é um projeto que é muito especial para mim e os meus colaboradores, mas, na verdade, nós somos iguais no processo de criação. E eu gostaria também... E eu trouxe a minha amiga Alicia aqui para a gente vai compartilhar algumas coisas. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Aqui é a Sophie falando. Todos conseguem ver aqui a minha tela? Eu vou começar e depois eu passo para a Alicia. A Alicia é uma grande amiga minha, uma pessoa com quem eu tenho atuado no arte e feminismo desde a época da faculdade, em Maryland, na nossa universidade. E eu também trabalhei e servi como embaixadora regional para o art and feminism na minha área. E a Alicia tem um histórico de medicina, dentro da medicina. E também é uma Wikimedian. E ela percebeu muitas lacunas de informação. Uma das páginas que ela percebeu que precisava de ajuda é a página sobre sobre o aborto em Maryland. E, infelizmente, estava faltando uma realmente boas informações de nível alto. E ela estava considerando enquanto uma estudante de medicina que esse artigo deveria estar melhor. Então, nós tivemos alguns desafios no meio do caminho. Nós tivemos uma falta de fontes confiáveis de pesquisa. E também que, nesse momento, nos Estados Unidos, a gente está tendo uma reviravolta com relação à questão do aborto. Então, isso é algo que é bem importante. Então, vou passar para a Alicia para que ela fale um pouquinho mais sobre isso. Olá! Aqui é a Alicia falando. Olá! Eu estava interessada nesse artigo, especialmente com relação a essa decisão. É bem importante para que as pessoas possam acessar. Do lado das políticas do Estado, como essas políticas têm mudado e fica muito difícil da gente trabalhar com essas mudanças políticas. E muito fragmentada relacionada com todas as organizações. Então, quando nós pensamos, quando vamos buscar onde acharem esse assunto e quando tentamos acessar a Wikipedia, inclui várias situações em que as pessoas estão buscando os assuntos sobre o aborto e buscando questões sobre justiça de aborto e tento entender o que acontece na sua área. Desenvolvimento de students na minha sala de aula e nós estamos tentando aprender mais sobre a história local da justiça de reprodução. Para a maioria dos estudantes, a Wikipedia geralmente vão em um hyperlink para ver todas as qualidades que elas podem buscar para fazer a pesquisa. Então, eu vou dividir o próximo slide com vocês. Como a Elícia estava dizendo, a Wikipedia é parte da nossa... Aqui a Sov falando, a Elícia está dizendo que se você é parte da Wikipedia, da comunidade de edição da Wikipedia, vocês sabem... Ela sempre mostra que é focada em determinadas áreas. O primeiro site de busca é a Wikipedia. E o melhor ponto de acesso que as pessoas procuram é com a Wikipedia. Então, a maioria das pessoas não tem muito acesso a ferramentas acadêmicas para pesquisar, e para investigar um tópico que seja do assunto dela. Quando tem um guerra na Wikipedia, uma lacuna, nós tentamos reverberar isso através da Wikipedia. A gente informa ela sobre outras ferramentas que eles têm. então se... Talvez você já saiba que a Wikipedia é de graça, é uma enciclopédia, é uma comunidade forte de editores para que a gente... Como a Alícia estava dizendo antes, para que... Para publicar na Wikipedia, você tem que incluir suas fontes, qualquer informação que você tenha de fontes confiáveis, para que possa ajudar os estudantes. e os buscadores de informações para que essas pessoas tenham uma qualidade de informação que estão procurando. Esse é só um retrato do que está acontecendo. E é, que vocês vão achar sempre que vocês, quando vocês acessam na Wikipedia, vocês sempre vão encontrar esse tipo de informação. Enquanto a... Tem vários níveis estaduais de... sobre a questão do aborto nos Estados Unidos, que foram criadas por outros projetos, por outros projetos, que tentam corrigir exatamente essa questão de lacuna de gênero na Wikipedia. A maioria dessas pessoas que estão trabalhando lá já conhece a Women in Red. Elas começaram a criar páginas para... No nível estadunais sobre aborto. e seguiram uma espécie de modelo baseado em estatística nacional com paralisações locais de cada estado. Dessa forma, é uma coisa interessante que descobriram é que... É interessante descobrir o quanto que a página da Maryland tem servido para falar sobre outros estados. Essa, por exemplo, é a página do aborto de Maryland, que a Alicia discutiu antes. A Alicia, que é a Alicia, vou falar um pouco. Aqui temos um slide que foi tirado do artigo de lá que eu encontrei. encontrei que eu já fui buscar para saber o que meus estudantes estavam achando na Wikipedia. Essa é a página que eu achei agora. E a única coisa que eu achei aqui é esse resumo. Olha, dá uma olhada exatamente na questão dos pontos que eles têm aqui. É muito pouco. originalmente, o aborto em Maryland é legal. 44% dizem que deveria ser louco. A maioria das críticas de aborto tem diminuído muito nos últimos anos. Isso em forma de estatística de 2014. Então, achando que vem no topo aqui, dá para você ver uma informação que você pode entender aqui. Enquanto começamos a pensar como melhorar essa página. A gente fica pensando como fazer para melhorar essa página. Quais seriam as prioridades para gerar uma comunicação aqui agora? Não é uma questão de opinião. Não tanto sobre a narrativa, sobre o declínio das críticas do Estado. Nós gostaríamos de focar o que é o conteúdo do artigo, a história do aborto nessa região e como ela se tornou uma prática normativa. Então, decidimos fazer algo sobre isso para melhorar aquela página. Uma forma de combinar essa eu e a Alicia decidimos fazer algo sobre tudo que falta na página, combinando nossas expertises, usando a nossa área de bibliotecárias e a gente tentou juntar isso e como ajudar as pessoas a editar dentro da Wikipédia é a Alicia e a Tete Medina, a Meritac também e a gente juntou essa equipe exatamente para fazer um trabalho sobre isso, para dar uma melhorada. Então, olha, falamos um pouco sobre como melhorar a Wikipédia e como é importante melhorar, que tem um trabalho bem documentado, fora de tendências, mas principalmente porque é um dos primeiros lugares que as pessoas vão procurar atrás de informações. Então, a arte feminismo é uma organização que vem trabalhando com isso por um bom tempo, então a arte feminismo sempre tem esses recursos maravilhosos com as pessoas, com a comunidade, então nós somos capazes de elaborar todas as pesquisas de forma colaborativa com a arte feminismo. e então nós tivemos nós juntamos trouxemos para nós o fundo de aborto de Baltimore também para nós. Então, nós fizemos esse fundo local de aborto que é uma forma de arrecadar fundos e coincidiu com o tempo que a gente estava fazendo coincidiu exatamente com o período que a gente estava fazendo o processo de instituição aqui. Então, fizemos esse levantamento de fundos para essa fundação. É uma federação nacional de aborto e tem a local também. Por exemplo, como a Baltimore Borges Pampa que fala sobre justiça reprodutiva que trabalha exatamente sobre o acesso sobre o cuidado de aborto. Assim, do mesmo modo que a arte feminismo e trabalha com equipe e muito ativa também com as comunidades ao redor também. Então, eu gostaria que a Lisha falasse sobre essas acadêmicas que a gente convidou para nos ajudar nesses esforços. Eu sou a Lisha. a gente convidou duas acadêmicas em gênero e sexual na região de Baltimore e ambas através do nosso contato pessoal, mas também com informações online, dessa forma que a gente descobriu que pessoas que trabalham em estudos femininos e que trabalham também na região de Baltimore e a gente entrou em contato com elas e pedimos que elas se juntassem até nós para essa edição e falar sobre o trabalho delas e trabalhar com a gente para ver uma forma de encontrar recursos disponíveis para a nossa edição. acadêmicos locais gostam de compartilhar o trabalho delas com o público maior. Elas sabem o quanto isso é relevante. Entendeu? Chegar as pessoas, atingir as pessoas é muito importante para que busquem um público maior, para que as pessoas em geral possam se engajar nesse movimento. Em janeiro de 2023 tivemos vários representativos a Baltimore Abortion Fund que veio compartilhar informações com a gente. Perdão, aqui é a Sophie falando. Também tivemos representantes da Baltimore Abortion Fund para compartilhar informações com a gente sobre news rights, sobre Wikipedia e sobre alguns idiomas. As melhores formas que puderam ter, melhores práticas para utilizar o idioma. Tivemos representantes da Feminismo, Loucos Wikimidiana que vieram nos ajudar, que trabalham com questões mais complicadas dentro da Wikipedia. Tivemos pessoas acadêmicas locais e também tivemos a Red do Hemas do Store, a livraria e o Hospital House. Elas também doaram, todos doaram também para o projeto da Baltimore e tiveram um link para doação também. A Red Amas fez isso. sim, essa é a Alicia. esse tópico não tinha muitas fontes publicadas especialmente focadas na parte das questões reprodutivas de Maryland. nós descobrimos que estava bem difícil para descobrir e achar fontes para os nossos editores usarem. Então, tivemos que procurar especialistas fora das nossas barreiras de fontes. Então, o que tivemos que fazer foi coletar fontes difíceis de encontrar e também trazer os editores para que a gente pudesse aumentar o volume da página para que essas informações pudessem ser discutidas e passadas. Eu não tenho alguns livros que não são de domínio público naquele tempo e também as questões dos empréstimos e das menções e também inclui pessoas que tinham acesso a arquivos de dentro das universidades que eram pagos livros da universidade da biblioteca da universidade que a gente trouxe também e todos os recursos digitais a gente pôde compartilhar com os editores para que as pessoas pudessem acessar inclusive se elas quisessem continuar trabalhando nesse tópico. Obrigada. Isso é só um pouco de informação sobre como nós fizemos com os editores para montar o folder que nós fizemos também sobre o fundo de Baltimore. então a partir dessas informações eu tive acesso também aos voluntários desse mesmo grupo do grupo de Baltimore pelo aborto eu procurei eles e muitos voluntários vieram a Alicia também procurou e a Alicia também procurou os nossos amigos dos democratas socialistas de Baltimore e a partir daí nós nós tivemos o fundo pelo aborto de Baltimore compartilhar algumas terminologias sobre aborto nos darem algumas orientações sobre formas de escrita formas de fala e também de ferramentas digitais e tivemos nossos especialistas acadêmicos compartilhando algumas fontes e ajudando também a direcionar quais seriam nos direcionar para quais seriam algumas fontes que talvez fossem úteis foi muito bom ver os participantes trabalhando com afinco nesse nesse assunto junto junto com os especialistas e a gente também fez ao mesmo tempo uma captação de recursos para o fundo pelo aborto de Baltimore nós fizemos isso também e demos uma ajuda para esse café onde nós estávamos fazendo esse evento nós gostamos muito e construindo essas redes de solidariedade que a gente gosta tanto através e ao redor de todo o país a gente também fez algumas revisões de artigos essas são algumas fotos do evento ali é a Priya falando um pouco para a gente sobre as melhores práticas linguísticas e alguns dos resultados disso é que as pessoas realmente se sentiram empoderadas por estarem acrescentando e ajudando a Wikipedia e está ali fazendo edições que escrever algum dos resultados também é que a gente percebeu que escrever e citações escrever e utilizar citações é uma coisa que é muito intensa no tempo você tem que ter múltiplas tem que ser bem multitask com múltiplas tarefas para você escrever um artigo algumas pessoas preferiram ter o treinamento e depois se focar em casa a fazer mais publicações para ajudar nessas lacunas que estavam faltando acho que é isso acho que o nosso slide nossa apresentação é essa aqui é Akira falando muito obrigado Sofia e Alisha por essa nossa apresentação e um pouquinho desse resumo eu gostaria de saber um pouco sobre os os especialistas que foram trazidos nós temos alguns convidados que são especialistas na parte de aborto e de gênero desculpa todo mundo eu fiz um erro aqui mas Carol Carol é essa pessoa maravilhosa que participa de tudo isso sua participação é sempre incrível eu amo sua experiência você pode falar um pouquinho sobre isso sim obrigada aqui é a Carol falando muito obrigado por me chamarem a participar aqui hoje eu o trabalho eu estou muito feliz de ter trabalhado com a Sophie e com Alisha nisso e elas me chamaram assim do nada e eu me tornei envolvida nisso porque Alisha me procurou e eu ouvi por muitos anos sobre as tendências na Wikipedia de exclusão das mulheres e aí quando Alisha me mostrou a página do aborto em Maryland eu olhei e falei uau estou pronta para estar envolvida porque eu já tinha feito um trabalho sobre cuidados médicos e reprodutivos na região então eu gostei de trabalhar com elas procurando fontes e recursos e eu não falei muito no evento sobre a parte de Baltimore da história reprodutiva de Baltimore porque nós estávamos focados em outras coisas então o fundo pelo aborto de Baltimore trouxe a discussão de como falar sobre o aborto nessa área nessa região então para dar para vocês um pouquinho a noção da complexidade disso Baltimore tem uma das mais antigas instituições por uma parentalidade segura nos Estados Unidos e a gente tem isso já há muitos anos e dentro disso também estava a parte de segregação racial então é uma relação longa e ainda está analisando sobre as disparidades dentro dos serviços e dos cuidados sociais e médicos dos quais a gente está tentando nós tivemos um pedido para diminuir um pouco a velocidade para para interpretação eu falo um pouco rápido mesmo nós temos uma longa e complicada um longo e complicado histórico da parte de reprodutiva da nossa região e temos conversas nas universidades e nos hospitais sobre isso e também relacionados a racismo dentro da parte de cuidados médicos e também dentro da história e que é uma história bem documentada da parte do aborto da região de Baltimore e que trouxe alguns casos bem significantes na década de 1950 e foi bem importante na época para os ativistas de pró-aborto então essa é uma parte bem importante também que está linkada à história do aborto em Maryland algumas coisas que eu aprendi disso foi que eu não sabia que a gente só poderia utilizar fontes publicadas na Wikipedia e quase todas as fontes que eu trouxe para o evento elas não eram aplicadas porque não tinham sido publicadas e isso para mim foi interessante porque a minha relação com as escolas e com o engajamento comunitário agora se voltaram para direcionar e ter como alvo publicar alguns estudos para que a gente também possa utilizá-los e o que foi importante também para mim foi entender o valor desse tipo de atividade para os alunos então por exemplo no último outono a Alicia e a Sophie vieram e fizeram um workshop como esse para os alunos treinando eles como fazer e editar e criar artigos dentro da Wikipedia ensinando os alunos como eles poderiam estar engajados na questão de melhoria das informações públicas os nossos graduandos eles são a maioria fazem parte de minorias da comunidade então a parte de edição de aprender a fazer as edições foi algo muito curioso e ver eles fazendo isso por eles mesmos e tendo essa autonomia e eu volto para vocês muito obrigada Carol alguém mais que estava nesse evento que estava envolvido nesse evento e está aqui hoje com a gente é a Pria a Pria é uma profissional de comunicação trabalha com em diversos meios de comunicação de Baltimore trabalha com estratégias digitais e plataformas a Pria eu gostaria de convidar você para a conversa como foi esse evento para você na sua experiência claro aqui é a Pria obrigada pela introdução bom na época desse evento eu estava trabalhando para o para o fundo do Baltimore então esse é um dos uma das não não governamentais das organizações sem fins lucrativos que eu trabalhei e trabalhando pelos direitos reprodutivos e justiça social e com todos esses anos em que eu trabalho com essas organizações sem fins lucrativos eu tenho percebido como as pessoas falam sobre o acesso ao aborto havia uma diferença genacional entre as pessoas querendo falar de aborto as pessoas que eu que eu associei com genuinamente com gostariam de priorizar pessoas com pessoas diferente daquilo que estavam pensando sobre o que é inclusivo ou não o tipo de pessoas que gostariam de balançar no trabalho que seja mais inclusivo então eu tem muita coisa que está acontecendo na intenção de homens mas o que eu consegui trazer para esse evento foi just uma guia rápida sobre como falar sobre alguns tópicos que tem a ver com acesso ao aborto um pouquinho mais devagar quando eu perdi um pouco minha linha de raciocínio mas eu retorno eu 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 levei para esse evento algumas diretrizes como falar sobre alguns tópicos que surgem quando você está falando de aborto especialmente quando você está falando sobre aborto em Maryland então tem algumas clínicas em Maryland em Washington DC que proporcionam cuidado de aborto quando a gravidez já está avançada mas em termos de isso sempre vem na política isso sempre vem nos assuntos da política entre republicanos e democráticos é uma coisa que não deve ser regulamentada do jeito que está sendo regulamentada pela política porque as pessoas que proporcionam cuidado de aborto entendeu eles já sabem como trabalhar com aborto eles não precisam de uma regulamentação do governo mas na forma que a gente fala as vezes justifica a regulamentação especialmente escrita por pessoas que tentam justificar as regulamentações vamos dizer coisas assim do time aborto no terceiro semestre é mas não é uma coisa que as pessoas estão discutindo no final da gravidez mas não é uma coisa que a gente espera ouvir mas também a gente trouxe esse assunto sim e diferentes tópicos sobre aborto e alguns importantes sobre idiomas que devem ser a gente tentar fazer idiomas inclusivos e a gente tentar achar um ponto de contenção um ponto de equilíbrio não foi desse evento a minha experiência tem sido um grande ponto de debate de equilíbrio mas é um outro assunto que eu gostaria de falar eu só estava dando algumas dicas para algumas pessoas que estavam chegando no evento sobre falar sobre aborto da forma que seja direto indo direto ao ponto da forma mais inclusiva sem estigmatizar de forma alguma aqui aqui falando obrigado por ter compartilhado isso com a gente eu gostaria de de reconhecer isso antes eu acho que a Alicia vai colocar isso no chat para a gente então eu vou vou reconhecer isso que você está falando que coisa tem aqui a Alicia falou antes mas todos que estão aqui com a gente agora a gente vai chegar agora numa perguntas e respostas vou abrir para todas algo para começar se vocês tiverem perguntas que já estão pipocando aí essa é a minha primeira pergunta para todas para todas os participantes e para todos nem que a Norte Pemento esse ano o nosso tema da arte vai benito solidariedade 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 e a gente quer saber o que significa solidariedade em prática na prática em ação o que esse tema gera para você e como isso coloca todas as suas pesquisas junto e como juntar as pontes unir todas essas ideias para trabalhar junto com todas essas ideias como é que a gente trabalha junto para romper essa lacuna eu acho que a Alicia a Alicia eu gostaria que você falasse antes eu vou embora aqui a Alicia eu vou falar brevemente com você uma boa pergunta nos permite pensar em outras coisas que a gente já vem mencionando na nossa pequena apresentação aqui e eu acho que criar essa ponte entre academicismo junto com organizações como a Baltimore Fund pessoas que trabalham em campo no campo eu acho que é muito animador e isso pede para todos que estão trabalhando todas as pessoas que participaram desse evento estavam super animadas sobre a forma de normalizar a questão do aborto como sempre foi sempre fez parte da nossa vida especificamente especificamente aqui onde a gente mora aqui em Baltimore onde a gente está então eu acho que isso foi uma uma experiência maravilhosa sobre solidariedade sobre solidariedade com pessoas de várias áreas de expertise de conhecimento e muito obrigado por me colocar nesse evento estou muito grato aqui com vocês tchau a todos acho que obrigado a Carol está falando uma das coisas que eu gostaria de lembrar do evento foi a quantidade de membros de comunidade muita gente a proporção da comunidade veio mesmo veio falar comigo durante o evento e me deram todo o histórico que eles tinham sobre a situação e muita coisa que eles também não sabiam que elas também não sabiam isso é algo que meus estudantes também quando eu falo sobre esse assunto eles sempre ficavam bravos com isso porque nunca tiveram oportunidade de aprender sobre essa história antes em nenhum momento da educação deles que eles tiveram antes e ficaram impressionados com o que o fato de eu ser uma acadêmica eu ter ajudá-los a ajudá-los a entender o que tem suprimido essa história deles e trazer isso esse conhecimento de uma comunidade maior também agradeço demais essa questão generacional a colaborativa generacional que a Priya que a gente juntou aqui situando historicamente numa perspectiva e como a gente lida com isso exatamente como todos esses grupos ajudam a ajudam a compartilhar mais informações cada um de nós a gente aprendeu muito umas com as outras muito além muito além da questão da informação aqui as pessoas falando muito além muito mais recebendo informação ao invés de dar eu devo muito pede um pouco de humildade da gente do meu lado eu não sabia muito do que a Priya estava mostrando então a gente sentiu uma humildade recebendo essa informação então eu a Kirol e a Leixa e a gente falou sobre isso na questão de edição coisas que me fez sentir me trouxe aprendizados valiosos que eu aprendi das outras pessoas e todos os conhecimentos que elas trouxeram para mim eu vou passar para a Priya continuar obrigado por me dar a voz eu acho que você está dizendo sobre estar aberta ao aprendizado e a resolver informação eu também me sinto assim eu não sou muito boa de aprender história eu deveria ter aprendido história mais na escola eu eu parte do que que me levou esse nicho sobre comunicação é ela é tão fechada tão no nicho tão focada que é um tipo específico de cuidado médico que as pessoas não sabem muito sobre isso não são muito super familiares a isso quando você trabalha exatamente defendendo e representando não apenas os usuários do serviço mas também também os provedores de cuidados médicos você tem que você tem que entender qual o tipo de língua que eles falam você tem que entender também o que as pessoas conhecem o público o que o público compreende e o que engloba tudo isso que a tua organização está querendo juntar toda organização é diferente lidando com qualquer coisa assim eu acho que essa questão tem sido maravilhosa quando todas estão matando mesmo a dona Clara também é uma história diferente foi maravilhoso trabalhar nesse evento também com o pessoal é da questão eu nunca tive tantas experiências mas aqui Akira muito obrigada Priya a gente falou um pouco sobre são coisas que são bem meio selvagem porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo porque nós temos esse espaço grande para falar sobre esses cuidados tão específicos com a saúde né enquanto parte do que nós estamos fazendo aqui a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco para que vocês possam aprender a partir desse desse destrinchar desse processo então eu também vou trazer aqui um pouco sobre as perguntas que estão vindo no chat então alguém falou aqui sobre quanto tempo quanto demorou o processo de fazer com que esse engajamento acontecesse no sentido mais de cronograma mesmo bom aqui é a Sofia que está falando eu e a Alicia estamos falando há muito tempo tipo anos sobre eu ir para uma aula que ela faz que tem a ver com acesso a cuidados de saúde uns trabalhos sobre a wikipedia então eu e ela a gente já estava ali cozinhando isso há um tempo por muitos anos mas eu acho que o evento o Eddaton aconteceu em janeiro de 2023 e aqui Carol acho que você vai ter que me ajudar a lembrar um pouquinho porque eu acredito que a Alicia procurou você talvez uns dois meses antes dois ou três meses antes isso acho que foi em outubro em outubro então acho que de outubro a janeiro nós estávamos reunindo tudo que a gente precisava e então é isso eu não sei se isso responde a sua pergunta ou se você gostaria de mais detalhes aqui é a Akira não acho que isso responde a essa questão de cronograma mas voltando a essa ideia maior de transformar fala em ação existe alguma ação ou algum resultado que você que vocês acham que a pessoa pode levar dessa nossa conversa de hoje ou quais são qual ação ou resultado vocês esperariam daqui aqui é a Sophie essa é uma ótima pergunta eu acho que a Alicia estava falando mais cedo por mais que eu seja uma bibliotecária e me engaje bastante com esse assunto e também encontro muito com os acadêmicos da instituição que eu trabalho então acho que a Alicia fez uma pontuação ótima sobre isso mais cedo porque quando a gente começa a entrar nesse tipo de de assuntos as pessoas querem compartilhar quero falar para a Carol que você não é intimidadora só porque você é uma acadêmica a gente gosta de receber é importante que a gente compartilhe eu vou passar para a Carol ou para a Priya eu posso acrescentar isso um pouco duas coisas aqui é a Carol falando eu também tenho estado focada em conseguir chegar a questão de como a gente pode informar as pessoas numa questão prática porque existem outros 49 estados que estão inadequados com relação as páginas do Wikipedia que falam sobre aborto nos seus estados então para a minha comunidade escolar e para que isso possa se expandir mas eu perdi o meu ponto de ok ok encontrei novamente a Priya estava falando que é uma área é um nicho muito pequeno então para aqueles de vocês que tem interesse ou gostariam de buscar e procurar acadêmicos ou outros políticos ou pessoas que estão trabalhando com essas questões eles normalmente são uma pessoa que está naquela universidade tem aquela pessoa que provavelmente está focada na comunidade com relação a isso então são ótimas fontes para chegar então é muito bom chegar a outras pessoas e que venham nos chamar para compartilhar para saber que tem outras pessoas que se preocupam com essas questões e gostariam de colaborar em outras coisas e eu passo para a Priya eu diria que normalmente a minha chamada para a ação seria doar para instituições de aborto no sul e também um trabalho em campo de mobilização especialmente na Flórida eu diria porque eles estão fazendo um trabalho muito bom na parte sudoeste aqui é a Priya só para vocês saberem quem está falando e eu diria e eu diria que talvez fazer questões de linguagem e fazer linguagem de uma forma mais respeitosa inclusa e acurada e certeiras eu fiz uma graduação em inglês então uma das coisas que você aprende é que a língua está sempre mudando e a língua está sempre mudando para fazer com que ela funcione da melhor forma para nós então nós podemos utilizá-la e adaptá-la das melhores maneiras então eu entendo que isso também me trouxe me deixou mais aberta a aprender coisas novas ver o que outras pessoas falam e levar isso em consideração então também aqui é a Kira obrigada Priya eu vi que de repente eu e a Sophie colocamos alguns links no chat de alguns fundos para o aborto e eu vou passar para o Oscar para uma pergunta muito ótima essa conversa para alguém que está prestes a planejar algo bem próximo que isso no Texas eu gostaria de saber mais sobre como foi a recepção disso na sua própria comunidade vocês foram capazes de escrever o artigo a partir colocar isso para discussão ou só nos artigos já existentes vocês conseguiram criar novos artigos e também quais seriam as ações contrárias as contra-respostas quando vocês fazem esse tipo de artigo e a segunda pergunta é se vocês conseguiram continuar tendo uma resposta das pessoas que foram e se elas continuaram escrevendo se elas continuaram interessadas e eu também vou agir como se eu tivesse muito interessado em conectar com vocês porque tem um editatom que eu estou organizando que vai ser daqui a pouco definitivamente se conecta com o arte feminismo e acho que você e a Nina podem se conectar eu não sei onde no Texas você está mas eu sei que em Houston tem algumas pessoas então serão ótimos colaboradores eu gostaria que a Alicia estivesse aqui porque eu acho que os nossos editores as nossas edições foram feitas especificamente em cada uma das páginas sobre a aborção que já estavam criadas e eles seguem meio que o mesmo modelo muitas das edições foram feitas em cima disso numa questão de num nível nacional você pode procurar por exemplo olhar na página do aborto em Maryland ou para eu ver se já existe o aborto e no Texas ela já existe e ver se você consegue fazer uma certa evolução daquela página eu acredito eu acho que a gente não não tem muito drama em cima do tópico mas a Alicia estava estava envolvida com um uma resposta e contra resposta de um editor por um tempo aqui é Carol eu me lembro porque isso estava direcionado a mim porque as pessoas estavam estavam um pouco negando o título inclusivo a linguagem inclusiva que foi utilizada no título e pelas minhas pelo que eu me lembro uma das coisas que a Priya tinha feito eles deram para trás eles não gostaram sim e eu acho que quando a pessoa faz pesquisas ela entende a maioria entende que algumas coisas vão ser diferentes de como elas queriam outras não as pessoas normalmente tem boas intenções e estão abertas a abrir a mente se você der para ela os recursos e as fontes sobre o assunto como um exemplo para mim não tinha por exemplo falar sobre aqueles que procuram por aborto seria abortion seekers em inglês uma forma de falar muito melhor do que era feito antes aqui a Carol falando aqui a Kira é muito importante a gente a linguagem é importante e tem um impacto enorme muito obrigado por todas as suas provocações de Oscar eu sou super animado a participação Oscar outras perguntas também que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu achei interessante sobre esse evento que ocorreu aqui esse evento que aconteceu aqui bem nesse painel que a gente tem falado agora veja só veja só a quantidade de palavras sentadas as vistas de artigos olha isso é muito poderoso olha a quantidade de visualizações 32 editores quase 2 mil visualizações mais de 2 milhões de palavras colocadas aqui isso é demais gostaria de mostrar isso para vocês olha que impressionante eu só gostaria de acrescentar já que eu acho que ele estava perguntando sobre o que acontece depois da edição Tolfi falou sobre isso como se juntaram como se junta depois que termina e fazer uma limpeza geral que a gente aprendeu no processo atenção nesse trabalho é a ideia de a gente seguir um follow up um acompanhamento assim que a gente comenta a gente mantém um acompanhamento a gente coloca mais tempo nisso de que vocês podem dizer as pessoas que a gente possa fazer de novo próxima semana entendeu esse tipo de coisa acho que é muito importante tipo vamos se juntar daqui a uma semana entendeu as pessoas podem usar o telegrama outro tipo de grupo de chat utilizar todos os tipos de comunicação para que a gente possa se juntar em não acompanhamento tem um vídeo que a gente colocou no chat sobre edição colectiva mas eu gostaria de que a gente saiba disso que a gente está falando qualquer qualquer pessoa que quer entrar agora sobre isso por favor entra aqui eu vou mostrar de novo essa tela esse evento que a gente fez ontem que a gente fez ontem é uma forma da gente reconhecer de que esse evento que estamos falando hoje é como é como a gente trabalha no Wikipedia em inglês e a gente tem que entender também que o inglês não é a única língua falada a gente tem outros idiomas tem outras pessoas que estão buscando informações sobre aborto que não falam inglês uma coisa que a gente fez ontem a gente focou em traduzir as páginas essa é outra ação que todo mundo pode considerar porque não porque não traduzir isso em outros idiomas entendeu parece que você torne mais acessível para uma o público mais abrangente o povo mais abrangente é a Sophie essa é uma ideia maravilhosa aqui aqui eu acho que foi o demais ontem eu fiquei sobre a nem eu nunca trabalhei com ferramentas de tradução mas é poderosa talvez não seja perfeita mas o DPL e o inteligente especial tem ajudado bastante a gente está chegando no final do evento então a gente tem uma aberta pelas questões assuntos alguém que queira levantar a mão que possa entrar no chat para que eu possa ler eu vou sem colocar nos hotlines Chris bastante confortável sobre 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 a ferramenta da OIT de edição você vai sentir a vontade de falar Chris aqui é o Chris obrigado pelo convite antes se você estava seguindo no chat eu mostrei o link sobre a biblioteca da região da 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 com histórico de edição e as pessoas têm sido animadas de participar é eles têm buscado dados acadêmicos para colocar MEP pessoas que querem trabalhar de publicações também é permitido que as pessoas possam utilizar acesso a que pode ajudá-los a trabalhar nos artigos nos temas geralmente no Wikipédia mas também outros projetos comunitários além disso eu gostaria de observar que que provavelmente acontece na Wikipédia mas em outros projetos também mas se você olhar em outros também mas se você olhar especificamente na Wikipédia geralmente dá uma troca de fontes que a gente troca e que apoiam os editores que as pessoas possam ter acesso tem essas fontes não só na library mas que dá para compartilhar essas fontes e é uma forma mais razoável de fazer e outras editorias conseguem dar uma olhada também nisso que eles tem tem vários livros do Google que você também consegue aprender mais sobre esse contexto para que vocês podem te ajudar a conseguir trabalhar melhor nos artigos é um local que vocês podem fazer um pedido se você é editor e você quer se você é capaz de ter acesso a esse tipo de coisa ou mesmo na biblioteca e outros e geralmente as pessoas podem até conseguem e eles até liberam esse tipo de material e alguns até se voluntariam para ajudar isso para que vocês consigam fazer esses pedidos de informação entendeu e conseguem essas fontes que elas não têm atenção tem um grupo de bibliotecários que ajuda nisso eu só gostaria de dar atenção a isso mas eu vou colocar aqui no chat para vocês darem uma olhada que há essas ferramentas e esse espaço eu também gostaria de eu não me apresentei perdão perdão eu sou Chris e eu trabalho na equipe da comunidade aqui da as pessoas gostam de conversar mais comigo mas se alguém quiser mais sobre a biblioteca da Wikipedia entre em contato comigo que te apresenta várias outras pessoas que também querem conversar com você obrigado Chris agora eu gostaria de agradecer todas as participantes e compartilhar o seu conhecimento conseguimos juntar esse evento aqui que ficou super animado e é muito legal essas pessoas que cruzam instituições que se juntam de diferentes que causam um impacto maravilhoso na comunidade nossa muito feliz de vocês compartilharem seus conhecimentos com a gente agora vamos falar de alguns eventos que estão vindo vamos ter uma oficina de edição dia 24 de fevereiro que vai ser em espanhol vai ser o nosso workshop edição e também vamos ter em inglês e vai ser no dia internacional sobre arte e depois vamos ter outro e no dia 28 de março estamos todas animadas sobre esses eventos que estão chegando também vamos ter outra conversa outro papo entendeu imaginação coletiva e futuros radicais organizadores fazendo arte e construindo o poder vou colocar os links aqui no chat para vocês sobre tudo isso e por favor junte-se a nossa campanha utilize nossos recursos para editar para organizar para participar com a gente e se a gente podia fechar o nosso tempo juntos aqui vamos lá isso é uma coisa coletiva que a gente fecha aqui vamos fechar os seus olhos entendeu você pode falar com a câmera sorrir entendeu até a gente voltar da próxima vez até então vamos respirar fundo respire 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 mais uma vez e para fora muito obrigado a todos por passar este tempo com a gente espero que vocês tiveram conseguir aprender alguma coisa e tenha curtido a nossa conversa e se juntam a nossa equipe de edição e se fala cada vez mais ativistas junto com a gente agradecemos demais